Uma das grandes vantagens da programação CAM está na simulação total do processo. É isto que estudaremos de forma mais detalhada nesta aula. Além do simulador interno do ADCAM apresentado nas aulas anteriores, temos a possibilidade de utilizar um simulador 3D. O processo de simulação não precisa ser realizado apenas no final da programação. Pode ser executado para simular cada operação concluída. Desta forma, é possível analisar cada etapa, já corrigindo ou alterando, caso seja necessário. Para simular, necessitamos de caminhos de ferramentas gerados anteriormente e de uma matéria-prima visível na tela. Abrimos o simulador através do menu VN Simulation Making. A matéria-prima criada no simulador terá as mesmas dimensões do bruto criado no ADCAM. Por isso, é muito importante que o bruto tenha sido definido corretamente. O simulador do ADCAM funciona como um reprodutor de vídeo. Para dar início à simulação, acionamos o botão Start. Para controlar a velocidade da simulação, acionamos o botão Togo Speed Control. Este controle de velocidade pode ser feito a qualquer momento da simulação. Os comandos de rotação e zoom do ADCAM são válidos para o simulador. Movimentando a rodinha do mouse para frente e para trás, acionamos o zoom. Pressionando-a, ativamos o comando Pan para mover a peça. Com o botão direito do mouse pressionado, rotacionamos a peça. Podemos configurar o bruto para que seja apresentado de maneira translúcida. Isso facilita a visualização de usinagens internas. Clicamos com o botão direito do mouse na área de simulação. E selecionamos a opção Three-Quarter Turn View. Esta opção deixará visível apenas 3 quartos da peça. Para acompanhar quais operações estão sendo simuladas no momento, utilizamos a barra Output. A simulação completa da usinagem garante maior qualidade e segurança ao processo. Podemos configurar o simulador para parar caso encontre alguma colisão. Existem diversas opções de parada que podem ser encontradas no menu Stop Options. Aproveite este conhecimento e simule todas as operações que você programou. Caso encontre algum erro, corrija as programações e simule novamente. Aprendemos nesta aula como simular as operações programadas no Edcam.